E como vocês já sabem, Vila Velha recebeu a feira Degusta Festa, que na sua quarta edição trouxe aos capixabas tudo que há de novidade no mundo dos eventos. E agora vocês vão conferir três dessas grandes novidades que foram apresentadas ao público. Vocês vão conhecer toda a versatilidade de uma empresa capixaba, que é nova no mercado, mas que já está fazendo grande sucesso, que é a Amaretto Chef. Qual é a satisfação de estar participando da primeira feira apenas com um ano e meio de empresa? Foi um prazer para nós, muito grande, porque é um começo de carreira. Nós estamos começando agora, um ano e pouco no mercado e tal. Começando bem. E é graças a Deus, graças a Deus. E vocês estão vendo aí que a nossa proposta é buffet completo, casamentos, aniversários, festas temáticas, delivery, se você quiser um jantar na sua casa, 12, 15, 20 pessoas, nós vamos lá e fazemos, tendo com muito prazer, basta você escolher o cardápio, entendeu? Trabalhamos também com alguns acessórios, sistema de acessórios que nós temos aqui, forminha de bolo, porta guardanapos, decoração também é conosco. Para você ficar sendo o próprio convidado da sua festa, do seu evento, mesmo que seja corporativo, nós pensamos nos mínimos detalhes. E esses detalhes são as lembrancinhas personalizadas, as lembrancinhas que se tornam diferencial também, como ponto forte do nosso trabalho, os portos guardanapos, a decoração em si, bolo, enfim, tudo que uma festa depende dos mínimos detalhes. Gente, muito obrigada, quero falar aí vocês aí de casa, esse casal é uma simpatia, se vocês estão procurando alguma empresa para a sua festa de casamento, para a sua festa de formatura, se você quer oferecer um jantar para os seus amigos na sua casa, é só procurar a Mareto Chefe, que você fará a sua escolha certa. E agora vocês vão conhecer a empresa Janaína Médici, designer de joias. A gente vai conversar com os sócios, que é a própria Janaína e o Renato Bozzi, e a Janaína primeiro vai falar para a gente com o que a empresa realmente trabalha. A empresa trabalha com joias, nós trabalhamos com joias em ouro, fazemos alianças, mas brincos também, qualquer modelo personalizado, qualquer peça que você queira, que você sonha, que idealiza, nós fazemos, nós tornamos esse sonho realidade. E vocês têm um diferencial, é que é uma aliança sem solda, não é Renato? Isso, é um processo sem solda, que nós fazemos todo o processo que ele não tem início, não tem início, não tem fim, tá? Então a gente idealiza muito isso daí. E vocês trabalham também com muitas joias para noivas, especializadas. A gente tem duas noivas aqui que estão servindo de exemplo. Fala um pouquinho dessa combinação do brinco com a roupa, com o cabelo. Pois é, nós podemos fazer, de acordo com o vestido da noiva, nós podemos idealizar o brinco. Nós podemos ir até a loja, aonde a noiva está aprovando o seu vestido, e do vestido tirar o modelo para o brinco. Além de vender essas peças, existe também a locação. Sim, sim, nós podemos alugar, sem problema nenhum, alugar as joias, alugar os brincos. E o melhor de tudo é que o preço é diferenciado, o preço é bom, de qualidade. Então quem está em casa, que está casando, que quer uma joia personalizada, tem que procurar a Geraina Médici. Isso, com certeza, tem que procurar a gente, que a gente vai conseguir chegar na perfeição que a noiva deseja. E agora vocês vão conhecer a empresa Elegance Limousine. Nós estamos aqui dentro do carro, super charmoso, e vamos conversar com o Tiago, que é um dos sócios, e vai falar para a gente Tiago, você estava me contando, foi você que construiu esse carro? Você que planejou tudo? É, esse carro foi um meio que sonho, meio que doideira, coisa de adolescente. Eu sempre quis ter uma limousine para trabalhar. E quando surgiu a oportunidade, a gente comprou um carro comum, um Toyota Canary Sedan, e a gente partiu para fazer o carro, e partiu literalmente, a gente partiu o carro no meio, fez toda a estrutura metálica, muita gente pergunta se são dois carros, não são dois carros, é um único carro. E depois que a gente fez a parte de fora, a gente partiu para fazer esses detalhes de dentro, todo tipo de material aí foi escolhido, e foi feito por nós mesmos, né? E aí do bar também, foi todo pensado por vocês? Sim, parte de barzinho, tapeçaria, iluminação, o ambiente com som, as telas de DVD, todas dispostas para ficar melhor, para todos os passageiros da limousine ter visualização das telas, né? Quem está de costa, quem está de frente, quem está próximo do bar, o ar-condicionado digital, para facilitar o controle da temperatura, tudo isso pensado mais para quem vai utilizar, que o nosso público-alvo são noivas, debutantes, aniversariantes, então a gente pensou em dar o máximo de conforto para essas pessoas que utilizam nossos serviços. E agora que vocês já conheceram os serviços, agora que vocês já conheceram essa beleza de limousine, o tanto que ela é confortável, fala para a gente, o custo-benefício vale a pena para quem quer investir? Vale muito a pena, é bem acessível, a forma de pagamento é tranquila, nós temos pacotes aí desde R$ 850, ao céu é o limite. Tiago, muito obrigada pela entrevista, eu acho que você aí de casa pôde conferir que não há nada melhor do que ir a uma festa em grande estilo, não é verdade? Isso é muito bom, chegar, ser prestigiado, de forma diferente, isso é muito bacana, muito gratificante. Um grande beijo a todos os entrevistados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.